Música Outro esquema é um disco diferente, ele tem inéditas remixes e músicas que eu fiz com outros parceiros que nem sempre entraram nos meus trabalhos e traz ainda dois sucessos que é o É Isso Aí O Sinceramente Eu sempre digo que o mais interessante é se a pessoa puder ouvir o disco e puder assistir o show porque no show eu já coloco músicas que vão entrar no meu próximo disco e mostro um outro lado meu acho que como artista, uma outra postura mesmo como cantora e na verdade sim, essa coisa de estar fazendo show intimista eu acho muito bacana porque eu gosto de gente e eu gosto de trocar com as pessoas e eu gosto dessa cumplicidade eu acho que o lance mais intimista faz com que você esteja mais próximo das pessoas e sinta a reação real do que vem ali o que eu gosto mesmo é de poder compartilhar, é de poder dividir eu gosto de estar com 30 pessoas como eu gosto de estar com 60 mil pessoas e assim vai, o negócio é o meu amor pela música que está aí estampado para todo mundo ver e ouvir é o seguinte, na moral pra mim é dignidade, respeito, amor, tranquilidade essa coisa, pô, na moral e eu acho que é por aí eu acho que hoje mais do que tudo no mundo, no Brasil, assim a gente precisa de um não à violência e um sim à saúde, à educação e principalmente à honestidade então na moral é isso principalmente honestidade aos nossos políticos esse problema é o seu 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 Obrigado.